Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. No propósito, pastor, eu vim buscando pela minha área sentimental, que era da restauração dos 52 dias, e vim orando, e ali comecei a profetizar, ver na poltrona do lado uma pessoa, ainda não conhecia o Léo, e comecei a buscar pela minha área sentimental. E agora, dois anos depois, Deus trouxe ele para a minha vida. Deus restaurou a tua vida sentimental. Hoje, vocês fazendo a obra juntos, vivendo sonhos, realizando sonhos e projetos. E Leonardo, você falava para mim em off recentemente, que recentemente você foi promovido no trabalho. Isso, eu já vim orando há algum tempo, e Deus me abençoou. Estou com um serviço novo, com um salário, graças a Deus, muito bom, e os horários também melhores. E é importante ressaltar, que através de um passo de fé, os sonhos de vocês se casarem, e vocês disseram, não tem como, aí Deus abriu uma porta, é isso? Exatamente. Aos olhos humanos não tinha como, mas a gente agiu fé, deu passo de fé e Deus, Ele honrou a gente. Juliana, qual que é a importância e qual é a sua expectativa para o propósito de fé dos 52 dias desse ano? Com certeza, permanecer na fé e na realização de mais sonhos, né? O sonho de uma vida para esse ano. Como a gente está projetando o nosso casamento, a nossa casa, com certeza, pela fé, nós vamos estar aqui contando de novo o nosso testemunho finalizado. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé, pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê.